Ela é Stephanie Toso, da Climatempo, que já traçou um panorama completo e preocupante, infelizmente, ainda para o Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva em grandes volumes ainda. Mas aí a gente dá uma olhadinha aqui para o estado de São Paulo também, com esse tempo seco. Ontem, gente, não sei se no bairro de vocês choveu. Sim. Choveu! Eu falei, não é possível! Eu estava saindo daqui 10 e pouco, 10 e meia. Ameaçou, falou, ó, que eu estou indo, mas não veio. Carro molhado. Choveu! Eu estava na Vila Mariana. Para a brisa do carro. Choveu, mas foi rapidinho. Trouxe um alívio, é verdade. Deu para sentir durante a madrugada, com aquele ventinho um pouco mais fresco, conforme Stephanie Toso já tinha avisado, porque ela tinha falado de chuva no litoral, possibilidade de garoio alguma chuva em parte de São Paulo. E foi na mosca, deu exatamente isso. Um alívio, mas um alívio temporário, que chuva para valer em São Paulo, pelo menos, não tem essa perspectiva. Ou tem, Stephanie. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para vocês, gente. Olha, aquela chuva significativa mesmo, por enquanto não. Então, ontem a gente teve resquício mesmo de aumento de umidade, devido à frente fria que começou a se deslocar. Então, a gente teve alguns pontos do litoral que tiveram até uma chuva fraca, moderada. Mas aqui para a capital foi só uma garoa, e não foi aquela garoa generalizada. Então, foi uma garoa mais pontual, atingiu poucos bairros aqui da capital paulista. A gente teve mesmo um refresquinho porque começou a ventar mais. Então, a nossa temperatura ainda alcançou os 31 graus ontem, mas o dia terminou com o vento um pouquinho mais de lado. E aí, a gente tem agora um amanhecer ainda com bastante nuvem aqui na capital. A gente tem uma temperatura, em média, agora em 21 graus. A nossa máxima hoje vai subir para 30. Mas, diferente dos últimos dias, já não é aquele dia seco. Então, essa chuvinha que aconteceu, esse aumento de umidade, melhorou a nossa qualidade do ar. A gente, pelo menos, sai do risco de atenção para a umidade relativa baixa para hoje aqui na Grande São Paulo. Mas ainda seguimos com alerta para o interior de São Paulo. Então, para as áreas do interior do estado, a gente ainda tem mais um dia com esse alerta para a umidade relativa baixa. Para um tempo bem seco e para a temperatura acima de 33 graus. E aí, para hoje, já não tem chuva em nenhuma região. Fim de semana, ainda com esse ar mais seco atuando por aqui. Então, a partir de amanhã, as nossas máximas voltam a disparar. Na capital, temperatura chegando a 31. E aí, já com atenção para a umidade relativa diminuindo até o domingo de novo. Olha como são as coisas. A gente adora, a Carla principalmente, né? A Carla é dessas, né? Adora ilustrar a notícia com música. Adora ilustrando com música. Qualquer coisa, coloca lá uma música de um artista obscuro. Aquela que a gente nunca ouviu. Que só ela conhece. Aquela que a gente nunca ouviu do David Bowie. Isso, isso. Ah, essa aqui estava no lado B do EP. Isso. Aí, a Sheila fala que caiu um pouquinho de chuva e que essa chuva trouxe um alívio. Eu falei, pô, coloca aí a música do Engenheiros. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Ah, não, Engenheiros, não. Engenheiros é chato, ruim, não gosto, não foi isso? Não, eu só falei, ah, não, Engenheiros, não. Ponto. Aí você autocompleta aí a frase. Mas, ó, então eu vou sugerir. Você concorda que a letra caía que nem, como uma luva. Como uma chuva cai? Como uma luva nessa situação. Aí, ó, ainda por cima, como é que fala? É redundante, né? Aí você não toca e a gente fica com ele cantando. Chuva caia não é uma coisa redundante? Não pode. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Ó, tá vendo? Era melhor tocar. Alívio imediato. Megale na mesa já. Se o rádio não toca, eu toco. Megale na mesa já. Vamos fazer? A gente faz o rodo. Ele vem pra cá, ele toca em Engenheiros quanto ele quiser. Ô, Stephanie, eu tô vendo que o tempo tá bem fechado hoje. Então, quem tá se arrumando agora pra sair de casa, calçado fechado, tênis em vez da sandália, como é que... e também com relação à temperatura, né? Não, dá pra usar a sandália sim. Tá bem fechado, mas é só essa nebulosidade média alta. Não tem chuva pra hoje. E aí, pras próximas horas, a tendência é de um tempo até mais aberto. Então, durante a tarde, a gente tem aquele sol predominando com força. Aí, máxima de 30 graus pra hoje. Tá bom. Estéia, a gente vai voltar a conversar mais tarde, às 10 para as 10 da manhã, falando aqui do estado de São Paulo, de novo, falando sobre o Rio Grande do Sul, atualizando aqui o fim de semana. E quem sabe, se tivermos tempo, não haverá, já antecipo, mas a gente alimenta a esperança dos ouvintes, que tem pedidos e encomendas da previsão do tempo. Combinado? Boa. Combinado, gente. Até daqui a pouco. Sempre iludindo pessoas. Um beijo, até. Um beijo. Seu campeão.